Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Olha só com quem eu estou hoje, para entrevistar, Del Garcês. Tudo bem, Dudu? Olha, um prazer imenso estar aqui no seu programa, no YouTube, o Papo Dê. Obrigadíssimo pelo convite. Eu sou o Dutan Vasco e você está no Papo Dê. E você aí, você que está aí, antes da gente começar a entrevista, você já se inscreveu no meu canal? Você já? Já me inscrevi. Ah, já deu seu like? Já dei minha like, vou fazer muitos e muitos comentários. E o sininho, também desativou, Del? Todos. Del, muito obrigado pela sua presença aqui no Papo Dê. Eu que agradeço, é um prazer imenso estar aqui. Meu forte abraço a você, aqui do meu lado, e a todos que estão nos assistindo. Como foi o início da sua carreira? Então, eu comecei muito cedo, aos 11 anos de idade, em São Luís Maranhão, minha terra natal. E eu fui levado com a minha escola para assistir um espetáculo no Fanto Juvenil, do saudosíssimo diretor Reinaldo Faraim, uma figura importantíssima da cultura, e especialmente do teatro lá no Maranhão, que nos deixou há um tempo atrás, infelizmente. E quando eu assisti aquele espetáculo, eu me apaixonei. Foi um amor à primeira vista mesmo. Eu me apresentei, procurei uma bilheteira, bilheteira do teatro, me apresentei a ela e disse eu quero conhecer essas pessoas, eu quero fazer esse negócio. Não sabia nem o que era exatamente, sabia que tinha a ver muito com a minha coisa de criança mesmo, de que toda criança em casa, com seus irmãos, sozinho, brinca, faz aquele jogo de faz de conta, né? E foi exatamente assim, eu me identifiquei. Eu falei, eu quero ser ator. Amor à primeira vista? Amor, à primeira vista que eu falei, exatamente. E aí, por coincidência, aliás, por coincidência não, nada na vida é por acaso. Esse diretor, Reinaldo Faraim, ia ministrar um curso, dali a poucos meses, um curso de iniciação ao teatro. Eu entrei para fazer o curso dele. No final do curso, a gente estava estreando Flix do Ziraldo, exatamente ali no Teatro Arturo Azevedo, em São Luís Maranhão, naquele mesmo ano. Foi assim, não parei mais. De lá para cá, já tenho faculdades de teatro, duas faculdades de teatro em Brasília, sendo aluno da Dulcina de Moraes, quando eu me formei lá. E aí, para mais de 40 anos de carreira de ator de teatro, cinema e TV. Déu, agora vamos falar da paixão que todo ator tem, que é o teatro. Então, o teatro realmente é uma paixão. No meu caso, o teatro faz sentido à minha vida. Eu me apaixonei pelo teatro, eu tenho um verdadeiro amor pelo teatro, dedico a minha vida a ela e eu, se não fosse ator, assim, no modo geral, tanto ator de teatro, cinema ou TV, eu não seria a mesma pessoa que eu sou. O teatro educa, o teatro transforma a pessoa, as pessoas, tanto para quem faz, quanto para quem assiste, transforma no melhor sentido. E, inclusive, no sentido da coletividade. A gente está aqui para trazer questões, para fazer refletirem, as pessoas refletirem sobre as necessidades da nossa época, para que a gente possa ter um mundo melhor, pessoas melhores. Eu não seria a mesma pessoa que sou hoje, e ao longo desse tanto tempo, tanto tempo, tanto tempo por aí, até aqui, sem, né, fosse ator. Então, eu me sinto melhor, é um ato revolucionário, transgressor. E é isso. Del, agora vamos falar de cinema e alguns trabalhos que você fez. Então, eu fiz um marcante, por exemplo, o Brasília 18%, que é do imortal Nelson Pereira dos Santos, que partiu, que foi da Academia Brasileira de Letras, um dos pais, dos papas, né, do cinema nacional, do nosso cinema. Brasília 18% era um médico legista, um filme cujo tema aborda ali toda a questão política da época, se passa nos anos 80, o filme se passa todo em Brasília. Então, esse filme é um marco na minha carreira. Além, lógico, do tema e tudo, mas, sobretudo, o fato de ter trabalhado com um imortal, de uma grande importância, esse cineasta Nelson Pereira dos Santos. Então, eu sou muito feliz por ter feito esse filme. Um outro filme importante que eu fiz também foi O Lucro Acima da Vida, que é roteiro e direção do Nick Nielsen, um amigo lá de Campinas, onde esse filme, ele aborda a questão do derramamento de produtos químicos a partir da Shell, quando se instalou no Brasil, onde, a partir desse derramamento de produtos químicos, por volta de 70 pessoas perderam as suas vidas porque foram contaminadas ao trabalharem com aqueles produtos, funcionários da Shell, inclusive, e outras pessoas também que foram contaminadas, esposas de funcionários que nasceram, os cujos filhos nasceram com problemas sérios, com câncer, com, enfim, afetadas, infectadas, devido àquele derramamento de produtos químicos. E esse filme é uma verdadeira denúncia sobre a importância dos cuidados que se tem que ter, de fato, as empresas têm que ter, de fato, com relação à saúde, ao meio ambiente, à preservação da vida, porque aborda essa questão aí, terrível, da contaminação por produtos químicos nas pessoas ali funcionárias. Então, é um filme denúncia. Eu fazia o protagonista, o Demarco, que é um personagem real, que esse personagem, o senhor Demarco, está vivo, ele foi um militante, ele foi um sindicalista, que lutou muito bravamente pela indenização daquelas pessoas cujas vidas foram perdidas, das pessoas, das famílias, familiares daquelas pessoas cujas vidas foram perdidas. Eu registro esse filme aí. E outro também, eu estou fazendo, acabei de fazer um filme dirigido... Ih, saindo do forno! ...do forno. Um curta-metragem dirigido pelo J. Peron, que é o roteiro e direção dele, e é sobre lobisomem, e eu sou o protagonista. Ai, que medo! E, enfim, foi muito bacana, é surpresa, não vou dar spoiler. Pouco vocês vão saber. Como foram as novelas que mais marcaram a sua carreira? Então, a Chica da Silva foi a primeira, né? Então, marcante, uma personagem... Primeira, né? Primeiríssimo, personagem de grande sucesso, uma novela de grande sucesso, abriu portas pra mim na televisão brasileira, na telegramaturgia brasileira. Na sequência, vem o Cravo e a Rosa, que também era a direção, como eu já falei, do Walter Avance e texto, do Valsir Carrasco, e aí eu registro também a novela A Escravizaura, um grandíssimo sucesso, meu personagem maravilhoso. Essa novela já foi vendida pra mais de... Volta de 50 países. Fala um pouquinho dessa novela. Então, a novela A Escravizaura era a direção do saudoso também, Erval Rossano, texto do Tiago Santiago, uma adaptação do Tiago Santiago, que é original, é aquele romance do Bernardo Guimarães, do Bernardo Guimarães, desculpe, e foi um grande sucesso. Meu personagem era uma espécie de zumbi dos palmares, um herói que lutava pela liberdade dele, pela liberdade da família dele e dos irmãos. Era uma espécie de zumbi dos palmares. Esse personagem marcou e marca muito a minha carreira. Pra onde eu vou, as pessoas falam, olha lá o André da Escravizaura. André! Isso é maravilhoso, não é? Então, eu registro isso aí também e atualmente eu estou fazendo a novela Salve-se Quem Puder, que eu sou o doutor Emir. Esse aí também está marcando a minha carreira, assim como o Sr. Morales, da novela Carrossel, aquela novela infantil. Do SBT. Do SBT também, que, nossa, onde passa é um grande sucesso. Fico muito feliz. Já fui reprisada. É engraçado que as minhas novelas todas... Sucesso. Todas já foram um grande sucesso e já foram reprisadas algumas até cinco vezes. O que a arte significa na sua vida? A arte, como eu falei antes, significa tudo. Tudo é uma ponte com a espiritualidade. É uma ponte com os deuses. Para mim, a arte é uma religião que me transforma e pode transformar os outros. Quem foi Luiz Gama? Luiz Gama foi um homem que viveu em plena época da escravidão negra no Brasil, lá em Salvador. Filho de Luiz Amain, ele negro, ela também, uma negra livre, alforreada, não era escravizada quando ele nasceu e ele era filho de um pai português, branco, que o vende como escravo, como escravizado, quando Luiz Gama tinha apenas 10 anos de idade. Ele, depois, ele escreve isso, deixa isso escrito. Ele vem para o Rio de Janeiro, daqui, remetido, conforme ele fala, falava para São Paulo e lá em São Paulo, quando ele tinha 17 anos de idade, um universitário do curso de Direito do Largo São Francisco, a faculdade, o alfabetiza, subvertendo até a lei da época que proibia qualquer pessoa de alfabetizar qualquer pessoa escravizada. Em quatro anos, ele se torna assim um profundo conhecedor da área da justiça, do direito, da área jurídica, e obtém uma licença especial para advogar enquanto advogado provisionado, ou seja, advogar em primeira instância, e isto sem frequentar, nem como ouvinte, a faculdade de Direito de São Paulo, porque essa mesma faculdade foi racista, foi preconceituosa, excluía e não deixava que o Luiz Gama entrasse naquela faculdade como aluno, nem como em outra condição. E aí, ele prova, com essa licença especial, ter nascido livre nos tribunais, ele prova isso, conquista a carta de alforria dele, e baseado na lei de 1831, que proibia o tráfico de escravos no Brasil, ele liberta gratuitamente para mais de 500 escravos. Ele é a primeira voz negra na literatura brasileira, ele é o patrono... Vamos escrever aqui. Vamos escrever aqui. Vamos falar. Ele é o patrono da abolição da escravidão negra no Brasil, isso em 2018, por leis federais, e está inscrito também a partir de 2018, por leis federais, no livro dos heróis da pátria. Em 2015, a OAB o reconhece oficialmente como advogado, coisa que até então oficialmente ele não era reconhecido, apenas como advogado provisionado. As pessoas até usam o termo rábula. Rábula era um termo pejorativo para designar um advogado que tinha essa licença especial enquanto advogado provisionado. Então é isso, esse espetáculo eu estou fazendo, eu faço um espetáculo chamado Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade, há seis anos em cartaz. Sucesso absoluto. Sucesso absoluto que conta essa história do Luiz Gama. Não somente conta a história dele, mas a gente faz assim um contraponto. O Luiz Gama, né, Del, ele foi um homem à frente do tempo dele, né? Totalmente, você veja bem, uma pessoa que foi escravizada, nasceu livre, mas foi escravizado, vendido pelo próprio pai e reconstrói a sua própria história, uma história de auto-reparação muito grande, além de uma história individual, dele ter rompido as barreiras, transgressou, como você falou, à frente do seu tempo, ele é um herói, um herói brasileiro que tinha tudo para não dar certo como muitos jovens até hoje no Brasil que são discriminados, que são mortos, a gente sabe que a cada 23 minutos um jovem negro no Brasil é assassinado. Você imagina naquela época, né, o escravo, o quanto eles perdiam, as pessoas escravizadas perdiam diariamente as suas vidas. e o Luiz Gama era totalmente à frente do seu tempo e ainda hoje é considerado um homem muito, bastante acima do nosso do tempo. Muito maravilhoso, né? Perfeito, perfeito. E é uma felicidade muito grande eu estar vivendo o próprio Luiz Gama no teatro através desse espetáculo que é texto meu junto com o diretor Ricardo Torres e ele é diretor do espetáculo e me ajudou muito na dramaturgia, na escrita do espetáculo. Hoje faz comigo a atriz Soraya Arnone anteriormente, até pouco tempo atrás estava fazendo comigo a atriz Nívia Ellen que agora está nos Estados Unidos, casou, está bem, está feliz. E a gente propaga aí essa história como eu estava falando. É uma história que a gente não somente conta no palco a própria história do Luiz Gama mas a gente traz para hoje, a gente contextualiza mostrando que a luta de Luiz Gama ela é permanente, ela é atual, as barbaridades que se cometem por conta do racismo, do preconceito é muito grande, a gente vê a matança de jovens, de mulheres negras nos Estados Unidos, no mundo inteiro há essa repercussão muito grande aí, essa revolta, esse combate que é necessário para a gente estar lutando, querendo dias melhores, lutando pela igualdade de direitos para todas as pessoas. Esse espetáculo é um instrumento de luta, de liberdade, de igualdade de direito para todas as pessoas. E olha onde que eu estou, gente, aqui no Leblon, qual teatro, Del? No teatro Petra Gold, no Leblon, eu estou fazendo o espetáculo junto com a Atriz Soraya Arnone, direção do Ricardo Torres, o espetáculo Luiz Gama, uma voz pela liberdade. Muito bem, agora chegou a hora do bate-bola, está preparado? Com certeza, vamos lá. Sucesso. Sucesso é viver. Viver já é um sucesso. É. Novela. A escravizaura. Não, Chica da Silva, qual dela? Chica da Silva, escravizaura, como? Eu falei assim, ele vai falar como? Filme. Filme, que eu fiz, Brasília 18%, do Nelson Pereira dos Santos. Novela já falou, agora, comida. Frango com as partas. Bebida. Bebida, cerveja. Praia ou montanha? Montanha. Esperança. Esperança desse Brasil. Dias melhores. Brasil, todos os brasileiros vacinados, vacina para todos já. Agora, uma frase, Del, uma frase, uma mensagem. A liberdade e a igualdade não são privilégios e sim direitos de qualquer pessoa. É uma frase minha que eu digo no espetáculo, Luiz Gama, uma voz pela liberdade. Muito obrigado. Agora, tem gente aqui que você quer me apresentar? a atriz Soraya Arnone. Soraya, cadê a Soraya? Soraya, que faz o espetáculo Luiz Gama, uma voz pela liberdade que eu acabei de falar aqui do Teatro Petra Gold. Oi, Soraya, Dudu, prazer. Prazer a vocês. Tudo bom? Tudo bem? Um prazer falar com vocês. Você também está na peça, né, Soraya? Sim, sim. Estou na peça junto com Del Garcete, fazendo o Luiz Gama uma voz pela liberdade, aqui em cartaz no Teatro Petra Gold. Vou mostrar aqui. Semana que vem tem mais dia 10, às 19 horas. Isso aí. Então, todo mundo está convidado, né, Del? Isso aí. Venham. Venham. Del, muito obrigado pela sua participação aqui no Papo Dê. Eu que agradeço, Dudu, o Papo Dê aí com esse sucesso que tem a cada vez mais. Muita saúde pra você. Amém. Mais sucesso pra você. Saúde pra todos. E muito obrigado pela audiência. Obrigadão. Tchau. 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 Tchau.